Bom dia a todos e a todas, me parabéns mais uma vez pela sua passagem na tribuna e o tema da taxa de iluminação pública. Um tema muito importante, mas porém difícil de se trabalhar. Olha ali nesses condomínios residenciais da Minha Casa Minha Vida hoje, todos os moradores vivem com a mão na cabeça, cobrando duas taxas. Muitos deles, os que são realmente dentro do perfil exigido pela Caixa Econômica, acabam vendendo. Porque pagam uma mensalidade muito pequena, mas a diferença vem em duas taxas de iluminação pública. Você chega, você vai morar numa moradia, você paga 28, vai pagar 150 centímetros de água de luz quanto você aguenta, sem ter consumido. E em relação, no geral, e o pior, que são coisas que você paga, é uma coisa que você paga para ter e muitas vezes você paga sem ter. Ali na entrada do Planalto de Calcaio, acho que está com mais de dois anos que eu fiz o requerimento de dois postos de iluminação, ali na entrada, não se consegue os postos, e eles cobram a taxa de iluminação pública. Se for fazer e corrigir os trabalhos corretos, esse pessoal da Caixa Econômica, da Coelho, será para estar em presos. Porque o que eles cobram de taxa de iluminação em determinados cantos, indevidamente, você pede dois postos, vai os postos, aí depois vai os braços, para vir, para você conseguir, realmente, um complemento de iluminação pública para o bairro, vou te dizer. É mais de ano. Lá no Planalto, na Rufa, até eu fiz essa solicitação, se não tiver com dois anos, está com mais. Não vão, e o mais absurdo, cobra a taxa de iluminação sem ter o serviço. Então, mais uma vez, e outra coisa, olha. É, lhe parabenizar mais uma vez, mas é que o Sebastião Conrado disse. Hoje, os governantes, vamos afetar o partido mesmo? Só se fala em taxa de iluminação pública. Agora, quem foi que encabeçou esse movimento? Que os deputados votaram, porque faz parte do grupo aliado. Esse projeto foi passado lá em Fortaleza, que os deputados votaram. Os governantes, quando chegam lá, eles só querem saber destorquir o povo. Porque, cada dia que passa, tanto faz a nível de governo federal, hoje, se não fosse essa briga do Eduardo Cunha, fadiu esse CPF, mas tinha passado ela 500 vezes. Hoje, mesmo o Eduardo Cunha sendo esse político mau caráter, nós ainda temos que agradecer que ele ainda está lá. Porque, se o Eduardo Cunha não tivesse nessa briga, nesse impasse, de impeachment, um vai e outro vem, pode ter certeza que a CPF já tinha passado há muito tempo. Infelizmente, o Eduardo Cunha está lá. Ele não é para estar ali, pelas acusações, perante o nome dele. Mas, pelo outro lado, o cidadão comum tem que abraçar ele e ficar lá, pelo outro lado. Senão, esse CPF já tinha. E, com promessa de ajeitar a saúde, que você pode botar 50% de imposto sempre para o CPMF, não ajeitar a saúde. Sabe por quê? É porque o gestor não tem preocupação. O pessoal quer só botar o dinheiro no bolso e tirar proveito de licitação e tirar vantagem particular. Eu queria, mais uma vez, me parabenizar. E pode ter certeza que o senhor, sempre que vence a tribuna, o senhor sempre está buscando temas de importância para o povo, para o cidadão comum. Mas não tem jeito. Os governantes, os executivos, são só pelos executivos, eles só querem extorquir o povo. Só são bons. Eu estava dizendo, daqui a seis meses, vocês vão ver o que é. Acaba de porta em porta, prometendo que não tem para dar ao povo. E o povo humilde, sempre acreditando. Não é só ou não, é todo. Infelizmente, fica passando nas portas, prometendo o que não pode fazer. E depois fica essa rejeição política, no dia a dia da gente política, porque é muito fácil. Eu chego na porta de determinado cidadão comum, aí o Caba diz que tem dez votos para me dar, aí me pede um emprego, né? Eu digo, eu me dou. Aí tudo não passa de conversa para poder iniciar os dez votos. O povo tem que amadurecer em relação à hora do voto e acabar atacando. É acreditando nessas histórias. É só olhar os números políticos hoje. Que eu, até semana passada, eu comentei que eu fui para uma carriata ali no Paz de Maria 1, com o Dr. Osto, na Rua das Nações. E eu sempre conheço com o Dr. Osto, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Até bem pouco tempo nós estivemos conversando. Mas ali naquela Rua das Nações, na Rua do Grupo, eu tive uma caminhada com o Dr. Osto. Eu nunca vi o ser humano ser tão aplaudido. e naquela época já tinha aquele descaso, né? Enquanto o povo não analisar. Eu sou um gestor físico. Passei quase todo o meu mandato. Eu estou fazendo uma caminhada. No Rua não foi feito nada. Aí eu vou ser abraçado, vou ser aplaudido, eu estou pedindo para enganar. Então, uma coisa lamentável, hoje nós temos que trabalhar. Eu estou vendo aqui, meu Deus do céu, a minha situação. Porque eu sempre estou na minha comunidade, mas não posso levar nada de saneamento básico, treinagem. Como é que a gente pode pedir voto nessas comunidades da cidade de Calcaia? Nem nós e nem quem é pré-candidato. É muito fácil, o cara está com o microfone, quer enganar o povo. Mas hoje a situação para se pedir voto aqui na Calcaia, o cabra tem que ir e arranjar uns coletes. a prova de bala. Porque eu vou te dizer, tem comunidade que é as coisas mais absurdas, a gente que se torna político, a gente ainda está nas comunidades de vez em quando trabalhando social, mas pode ter certeza, que a coisa está feia, aqui na Calcaia, a situação, na minha região, onde eu estou sempre atuando na área social, é horrível, é lama, saneamento básico, tudo. Então, ontem à noite, chegou uma senhora lá em casa, fazendo só uma estação, num boeiro, de assalto, naquela rua das Nações, ali no Pai de Maria 2. Eu disse, meu amor, ali é quatro anos eu cobrando e nada vai. Agora, se a senhora quiser ver o que é cobrar, procure ir lá na Canuzela, todos os heredos cobram, não só eu. ali tem um boeiro que o comerciante lá está me pedindo para a gente se reunir e fazer, ele fez, mas como não fez do jeito que era para ser, ele dá o material e eu tenho que arranjar os pedidos. Já ontem, não tem licitação, a licitação não veio, e eu nunca vi uma cidade mais difícil para licitar do que essa Calcaia, porque em toda cidade aí, todo mundo tem facilidade de licitação, porque a licitação é facilidade de ganhar dinheiro, fácil, né? Mas aqui na Calcaia tem esse problema aí. Eu queria lhe parabenizar, acabei até saindo um pouco do foco, mas o senhor está de parabéns, o senhor tem trabalhado em prol, mesmo sem ser velha novo, sendo um cidadão comum, o senhor tem agradecido demais aqui a esta casa, que tudo que o senhor traz é em prol do povo mais humilde. Muito obrigado e meus parabenizos.